Após uma trilha de cerca de duas horas em mata fechada aqui no interior de Xancherê, esse é o local que a gente se depara, uma caverna. O local realmente impressiona pela sua grandiosidade e é claro que essa história, abordando o turismo rural, você acompanha a partir de agora em mais uma edição do quadro Lance no Campo. Legenda Adriana Zanotto Onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Após anos de uma vida dedicada à profissão dentro de um escritório, Ediane Tonelo Piaseschi resolveu apostar no turismo rural. A propriedade da família precisou passar por várias adaptações e há mais de um ano o trabalho é intenso por aqui, para deixar tudo o mais agradável possível para receber as pessoas. Então foi em maio, metade de maio de 2021. Então a gente iniciou com limpezas, né? Porque tinha assim muitos cipós, muito fechado com muitos cipós com espinhos. Então isso fazia com que não dava segurança para a gente fazer uma trilha, ou caminhar ou receber pessoas, né? Porque assim, o lugar é bonito, o terreno tem declive, então segurança é um pilar do nosso negócio, né? Então a gente tem que também, que as pessoas venham, curtam, mas que elas se sintam tranquilas em vir, não escorregar, não cair. Pode escorregar, mas que não se machuque, né? A nossa equipe passou a tarde com a Ediane e acredite, não conseguimos conferir tudo o que há no local. A propriedade fica localizada na linha Voltão e logo na chegada, um portal foi construído para identificar o local. Quando a gente chega, é possível conferir uma recepção, onde é comercializada a bebida e comida, um lago ainda em construção, um bosque com vários espaços para acampar com churrasqueira e uma paisagem de tirar o fôlego. Mais próximo do rio Chapecozinho, é possível ver uma linda volta das águas, que inclusive lembra muito a volta do dedo, outro ponto turístico do oeste catarinense. Então, a gente é um day use, né? Pode passar o dia, mas se quiser fazer acampamentos, pode também. A nossa estrutura, a gente consegue dar conta de atender bem também. Então, a gente tem quiosques com churrasqueiras, né? A gente tem uma cantina. Se fizer reserva, a gente pode fazer o almoço, né? A gente tem panquecas para servir e no inverno também caldos, sopas, a gente chama, né? Então, a gente tem bebidas, sucos, frutas. Frutas, a gente quer tudo mais no natural, né? Então, é assim que a gente quer trabalhar. Para os mais aventureiros, tem a trilha. O trajeto é realizado descendo a encosta do rio Chapecozinho, passando próximo a uma hidrelétrica. E, digamos, pelo percurso dos eucaliptos, digamos, adentrando a mata, descendo... Aí tem uma trilha que a gente chamou de um enjicão, com uma figueira. É um enjicão que tem uns 80 anos, mais ou menos, também com estruturas de cipós bem encantadores, assim, muito velhos, né? E aí a gente tem também uma outra trilha de um paredão, que a gente chamou, porque é muita pedra, sabe? Aí depois a gente chega no rio. Aí depois do rio, a gente... Aí é tranquilo. Aí a gente encontra, digamos, uma base mais reta. Aí a gente vem, aí a gente pega a parte da ponte, que é da usina, atravessa a ponte, e a gente vem pela estrada para chegar aqui na caverna. Após a caminhada, cerca de duas horas de trilha na mata fechada, essa é a fase final. Aqui, o pessoal pode subir uma subida bem íngreme, mas que no final, com certeza, vai compensar. Apesar de não sermos muito adeptos de trilhas, nos desafiamos e também fizemos esse percurso final. Após a subida, chegamos no ponto alto, a caverna. Tchau. 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 Tchau.